E aí galera, mas muito bom Vim aqui na oficina aqui do Do meu amigo aí, né O Abimael aí Viu o Denil, viu o Amor Aí Aqui eu sinto também muita saudade Do meu amigo Neguinho aí, o Dimas Fui ali também Viu o Gentão ali, o Bom Vista Ali, muito meu amigo Então é isso aí, né pessoal A gente fala assim, mas Amizade é melhor Do que dinheiro Aí vamos lá Bater um outro papo E aí o pessoal Gosta aí de 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 andar aí nesse carro Aí vocês estão de carona comigo aí Então vamos aí Bater um papo de cabine aí Na cabine da boleia Esse caminhão aí Parece até do seu clube Tem já Fala isso aí Eu pedi até amigo meu Paulinho É parecido Com esse aí Mas eu acho melhor E aí Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, como eu tô vazio aqui, ó, vou mostrar pra vocês, vou fazer aqui na faixa de desaceleração, né? Ah, lembrando que carreta, né, essa carreta possui 18 metros e 60, aí ó, tá vendo, mano? Agora eu tenho que cair lá pro lado direito, né? Quando ela tá carregada, quanto mais aberto você quiser, melhor. Tchau. 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 Olha o ciclista, olha o ciclista Já que aqui tem espaço, né, pessoal? É, né? Não deixamos uma faixa toda pra ir Embora mais vezes a gente Passa perto É porque aqui é legal É porque às vezes eu não deixo entrar, né? O outro está digitado Tem ciclista também que não tem noção nenhuma, né? O trânsito É porque aqui é o ciclista também que não tem noção, né? É porque aqui é o ciclista também que não tem noção, né? É porque aqui é o ciclista também que não tem noção, né? É porque aqui é o ciclista também que não tem noção, né? Olha eles dando uma arrumada aqui, né? Vai ter ruim pra caramba de passar aqui nesse ciclista também que não tem noção, né? O pessoal querendo dividir espaço aí, disputar espaço O carro já acaba dando ruim, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL